Música Halloween Bloxy Come Um mês inteiro de brincadeiras para vocês Serão 10 unis do mal 10 bat wings E 1 bat dragon no dia de Halloween Para vocês Brincadeiras em todos os vídeos aqui no canal Assista os vídeos para participar Toda semana os 4 mais ativos do vídeo do canal Ganharão os seus prêmios na live de sábado Se você quer participar, se inscreva no canal E assista aos vídeos Oi, Bloxy's Love Bloxy Come Bloxy's no vídeo de hoje Eu e esses prós Vamos fazer os 3 lobos do Halloween Do Adopt Me Mega Neon Oh my god Que tope, estou aqui com esse povo A maioria é mudo Mas dá oi quem é vivo aqui na caô Oi Eita, será que vai ter batalha de caixa? Será? Ó, o Max vai querer o Harry ou o Verde Querem? Tá Então, né gente É sobre isso Mas eles deram oi no chat Então, oi pro Maxinho Um oi pro Natão Um oi pro Harry Um oi para a Lave Um oi para o Max Um oi para a Kla Meu Deus, já até esqueci Mas enfim Teve mais gente que ajudou Eu queria agradecer a todos os vlogs Que nos ajudaram A fazer esses lobos Principalmente o Ericito também Que ele não está aqui Mais um beijo Ericito Beijo Bom gente Bora começar com o Verde Reverso Ele vai fazer o primeiro lobo Que é o lobo fantasma É verde Então vou passar aqui o lobo fantasma Pro verde Esses quatro Então, bora lá Estou no segundo passo Agora vamos confirmar E o Verdoso vai fazer ele mega Gente, a Kla acabou de falar Que ele parece o Ghost Dragon E até que dá uma lembrada, né Principalmente quando ele está no inventário E parece o Ghost Dragon mesmo Vai, verde Verdade Faça, verde Ele neon ficou bonitinho até Mas a cor não teve muito destaque Porque é muito clara, né No branco, assim Verdade Eu acho que não deveria ser Se ele fosse branco Seria melhor Eu acho que tinha que ser Uma cor mais forte, né Vamos ver como ele vai ficar mega Amei Está muito lindo Eu gostei Verde Que lindo Adorei Bastante ele É verdade Ó, verde Eu vou dar a poção pra ele Não Ele é Ele é raro Acho que ele é raro Eu vou dar a poção pra ele Gente, eu acho que vai ficar muito óbvio Pera É alimentar Cadê a poção de montar, né Porque é um lobo Lobo voando Daí uma coisa estranha Tá, vamos ver Mas acho que ele ficaria legal voando Por ser fantasma É, talvez, né É verdade Faz sentido Ele é fantasma Vamos ver Meu Deus, gente Olha isso Eu acho que voar até que ficaria legal mesmo Claro Ficaria top Eu adorei ele mega Eu dou 10x10 Porque super destacou O Neo não estava muito destacado Mas o mega fica super legal O que vocês acharam? Verdade Eu gostei bastante Ele é muito lindo Ele é muito lindo Também Mas ele vem muito É verdade, gente Ele é o novo boy, né Ele é o novo boy De marcar Mas, enfim Agora, bora para o próximo lobo Que é o lobo zumbi Que vai ser o Harry Potter Bom, o Harry vai fazer o zumbi Então já vou colocar aqui na trade E já vou falando para vocês Deixarem o seu like Se inscrever no canal E adivar o sininho das notificações Para não perder Nesse vídeo aqui do canal Porque são de dois Através por dia É só garantida Todos os dias Todos os dias Olha o Harry, gente Ele colocou um balão De fantasma Não precisa, Harry Oh, meu Deus Esse Harry, viu, gente Eu acho que Esse tá saindo ruim Esse balão vale muito É, eu também acho Eu acho que, tipo O Harry tá dando muito Porque, né Esse balão é o mais valoroso do jogo Vale mais do que Shadow Omega Verdade Verdade Tá, gente Vamos ver como que ele vai ficar O que vocês acharam do lobo zumbi, né Ah, ele não Ficou muito cobrinho Eu acho que ele é o ideal Mas só que Eu acho que não deveria ser No ossinho dele Ó, pode ver Eu acho que deveria ser no osso Eu achei que, tipo assim Eles ficaram bastante no amarelo Nesses lobos, né Então Então, né Não terminou Vamos ver como que vai ficar Mega Espero que fique top Olha o Harry, gente O Harry não colocou nenhum Coloque, Harry Coloque Colocou Eu acho que o Nomodok Tá colocando isso É, ah Oi, Damba Olha o Dumbledore, gente Que top Oi, Dumbledore Você é muito rico, viu Vamos ver o Dumbledore Cadê? Ah, eu acho que você passou Pra conta dele Olha o olho verde, gente Aqui põe um boi Vamos ver como vai ficar Igualzinho Eu tô ansiosa Cadê, cadê, cadê? Ah Olha Ô, gente Sabia que esse lobo Me deu uma lembrada Daquele lá Aquele outro pé Que a gente teve no Halloween Que era o Boi zumbi Algo assim Ele lembra um pouco Assim, mais ou menos Mas até que ficou legal Olha Que legal Mas as cores do Mega Não combinam Nem a do Neon É porque como o lobo zumbi É esse verde Um pouco mais apagado Não fica tão Assim, legal As cores combinando, né? Mas Eu achei que Ficou melhor Do que o Neon, gente Porque o Neon Não deu um destaque Será quanto, Camille? Eu dou, acho que Oito Ele verde Ficou muito bonito Deixa eu ver Eu dou uns Seis de dez Vou ver como que fica verde Pera, deixa eu ver Deixa eu ver Vai, vai, vai Quero ver, quero ver Agora Ah, ficou legal mesmo Imagina se ele verde fosse neão Ficou muito top É Agora, gente A gente vai Para O Mickeyzinho O Mickeyzinho vai fazer O mais esperado Que é o lava Né, Mickeyzinho Oh my God Oh my God do céu Bora Lobo de lava Ele já é montável Esse aqui também Então, bora Segundo passo da troca Vamos aqui Dar para o Mickeyzinho Para ele Fazer o nosso Esperado Lobo de lava Mega Gente O lobo de lava Neon Ele não valorizou muito Porque Ele está muito Parecido Como O normal Né Tipo O Neon Então, ó Maxinho Peraí Não coloca ainda Mostra como está o Neon Para a gente mostrar Gente O Neon Ele está praticamente Da mesma cor Então nem parece Que é Neon Tá vendo Parece que é só o normal Mesmo Que está com o olho Ó, tá vendo Esse aqui é o Neon Eu vendo Assim uma pessoa Que tipo assim Não viu ainda Como ele é Pode colocar Max Não viu como ele é Vai achar que é o normal Mesmo Então, tipo Eu acho que eles Deviam ter mudado A cor, né Então, talvez Mega valorize mais Porque vai chamar Mais atenção Então O Harry falou O Neon mudou quase nada Verdade Harry Não mudou quase nada Gostei Gostei O olhinho Podia ter mudado também Deixa eu ver É verdade Eu amo esses packs Mas eu acho que Eles deixaram o olhinho Só para dar um diferenciado Mas eu acho que Mega ficaria bonito Ficaria mais bonito Ficaria Ficaria Nossa, adorei Gente Dou 10 de 10 Maxinho Adorei Acho que o meu favorito Eu também acho Porque tipo assim Como ele é preto Ele combinou muito Com todas as cores Sim Meu Fave Gente Meu Fave Adorei Prontinho O Maxinho Me deu aqui O patch de novo Gente Quem aqui vai querer Abrir as caixas? Eita Será? Ó O Max vai querer O Harry Ou o O verde Querem? Tá O Harry quer Tu quer verde? Vou guardar Tá bom Verde Então vai o Harry E o Max Quem será que vai ter Mais sorte Gente Ó Vem o Harry Fica um do lado O outro Eu acho que eles já batalharam Juntos Uma vez É Eu também acho Eu também acho Opa Eu não sei quem vai ter mais sorte Mas bora lá Um Dois E um Dois Três Já Primeira caixa E Meu Deus Vixe Um colar E um Um propulsor Assim que fala Um propulsor Eita Parece que não tiveram sorte Na primeira caixa Segunda Gente Pode pegar a segunda Eu vou mostrar a próxima Acho que a terceira Vai vir uma Será 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 que vou ter sorte Um E dois E um Dois Três Já Ai meu Deus Isso aqui é um celular E um fone Olha Não O Harry vai ter um iPhone E um Max E um iPhone Ok né Então vamos para a última caixa Até agora Nenhum dos dois Está tendo muita sorte Hein Vamos ver Mais sortudo Eita Ó Vou fazer até Eu vou girar em volta de vocês Para dar sorte One Two One Two Three Go Verdade Harry Vai Go 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 Oh my god Pet 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 Ah Acho que veio o carro Eu acho que veio Ah não Harry Laptop Laptop Meu Deus Gente Nenhum dos dois Teve sorte Então O meu Fabi Sem dúvida Foi o Lobo de Lava E eu acho que ele vai valorizar Bastante Também acho Bom Então foi isso Beijo Tchau Beijinhos A Cami Eu te vejo no próximo vídeo Tchau Beijo 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 Obrigado.